Música Místico reino sagrado, palco de guerras colossais, mundurucanha! Mundurucanha! Guardiando os segredos tribais, palco de grandes rituais, mundurucanha! Mundurucanha! O novo pai que cesse revelará. Música Verde o universo que veste a grande mundurucanha, Nas águas que guardam os mistérios do tempo. Do Madeira ao Juruena, do Tapajós ao Paraná ao Sul, O novo pai que cesse revelará. A iniciação do guerreiro Marupiara, Se unem ao rito, os mundurucu, os mura, os pai, titin, os satará, malé! A viagem aos caminhos da morte, a força e a coragem pra se libertar. Para o jovem guerreiro, só a sorte não baca pra se consagrar. Oh, Tupan, me dê força pra coragem não me faltar. Pra coragem não me faltar. Me liberta do medo, me revela os segredos pra consagração. E estica o reino sagrado, palco de guerras colossais. Guardiando os segredos tribais, palco de grandes rituais. O novo pai que cesse revelará. Ei, Araúi, 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 Araúi. Ei, Araúi, Araúi, Araúi. Ei, 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 ei. Na viagem aos caminhos da morte, a força e a coragem pra se libertar. Para o jovem guerreiro, só a sorte não basta pra se consagrar. No remanso das piranhas, na maloca dos espíritos, a coragem não faltará. A coragem não faltará. Na toca das ducandeiras, no nicho do jaguar, a coragem não faltará. O temido serpentário, na cachoeira do inferno, na praia do jacaré, a coragem não faltará. Não faltará, não faltará. Para o piara, o raios de glórias é um novo guerreiro. Para o piara, a festa, a marca sagrada da lua nova. Para o piara, 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 a coragem não faltará. Para o piara, 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 Tchau